Sr. Presidente, nobres pares, funcionários da casa, vocês que nos acompanham através do site da Câmara Municipal e das redes sociais. Sr. Presidente, eu tenho alguns requerimentos que vou direto à apresentação deles aos meus colegas. Regimental. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, em requerimento, fui procurado por uma munícipe moradora da Rua dos Narciso, 118, do Balneário, Flórida, queixando-se da necessidade da remoção de um poste de iluminação que foi colocado em cima da calçada onde mora, causando inconveniente para moradores e transeuntes. A mesma ainda nos relatou ter efetuado várias solicitações junto à empresa Electro, companhia de abastecimento de energia elétrica, responsável pela prestação desse serviço no bairro onde mora. Vale destacar que obteve como resposta que a culpa barra responsabilidade da remoção do poste é da Prefeitura de Praia Grande, que teria feito a demarcação equivocada do local. Desta forma, é que requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à Sra. Prefeita Raquel Kine para que responda. De quem é a responsabilidade da remoção do poste em questão? E sendo da Prefeitura, qual a previsão para a remoção do mesmo? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 10 de agosto de 2021, Wellington Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estou. Aprovado, vereador. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. No dia 4 de maio de 2021, apresentamos a moção de aplausos 15 de 2021 a um grupo de munícipes de nossa cidade, liderado pelo major Alexandre Galo Rodrigues, que realizou romaria de bicicletas até a cidade de Aparecida entre os dias 6 e 7 de março de 2021. Como todos já sabem, eles saíram no dia 6 de março da cidade de Praia Grande e percorreram 280 quilômetros em 11 horas e 54 minutos. Isso apareceu no dia 7 de março, percorrendo 279 quilômetros em 11 horas e 51 minutos. Desta forma, que requeram a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado cópia da moção 15 de 2021 ao Comando de Aviação da Polícia Militar João Negro, na Avenida Olavo Fontoura, 1078, no bairro de Santana de São Paulo, aos cuidados do Coronel PM Paulo Luiz Iscaquete Júnior, Sala de Mancipador Oswaldo Toschi, 10 de agosto de 2021, Welton Silva, vereador. É um requerimento, vereador? É um requerimento solicitando que seja enviado um ofício, uma cópia da moção ao Comando. Em discussão, requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. O vereador estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Obrigado. Senhor Presidente, senhores vereadores, requerimento. Na 40ª sessão ordinária realizada no dia 1º de dezembro de 2020, a ex-vereadora Janaína Balares apresentou uma indicação 2669-2020 solicitando estudos a fim de instalar sinalização de solo e lombadas elevadas na Avenida Celso Ramos de Oliveira com a Rua Maria Calvino, no bairro da Vila Antártica. Recentemente, fui chamado por moradores de time no local e constatei que o serviço ainda não foi realizado. Os moradores e comerciantes da região informam que o local já foi palco de vários acidentes devido à alta velocidade de alguns carros que cruzam o referido cruzamento. Em um dos acidentes, o carro chegou a invadir a loja e causar grandes transtornos, além do risco de morte. Desta forma, requer a mesa, depois de ouvir o doutor plenário, que seja enviado ofício ao senhor secretário de Trânsito, senhor José Aparecido Franco Peixoto, e a senhora prefeita Raquel Kine, para que responda. Um, sabendo que vários acidentes já ocorreram no cruzamento citado, por qual motivo ainda não foram instalados redutores de velocidade no local? Dois, tendo em vista o risco que os motoristas, pedestres e demais pessoas estão correndo, há possibilidade de realizar intervenção de caráter de urgência? Três, caso negativo, solicito relatório detalhando o motivo para não realização da instalação de redutores de velocidade no cruzamento citado. Salmo Municipal do Alto Tóscito, 10 de agosto de 2021, o Elton Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo, vereador. E em votação, se o vereador estiver de acordo, primeiro, como estão, aprovado, vereador. Obrigado, obrigado, obrigado. É importante, né, a nossa cidade cresce a cada dia e a gente precisa acompanhar esse ritmo para que a vida do cidadão pré-grandense seja melhorada a cada dia. Sr. Presidente, eu tenho duas indicações que eu faço um encaminhamento à mesa e eu gostaria de comentar sobre uma delas aqui. Regimental. Na verdade, essa indicação, vou até ler só aqui a justificativa para que os nobres pares entendam e o público que está nos assistindo tenha propriedade sobre a nossa ideia. Aqui, obviamente, que nessa vida tudo, nada se cria, tudo se copia. Eu vi essa ideia numa prefeitura do Nordeste, que eu achei muito interessante, onde o prefeito utilizou uma ala do hospital para criar um centro de referência de atendimento ao idoso. Então, não precisou fazer um prédio novo, utilizou ali uma própria ala, justamente porque ontem um amigo meu me ligou, que a mãe dele é amputada, já tem 85 anos, precisava fazer um procedimento no hospital Irmanduce. E aí, da outra vez que ela foi, ela passou muito mal, ficou muito tempo lá. Ontem, graças a Deus, não aconteceu isso. Ela tomou a medicação, foi para casa para poder ser medicada em casa. Então, a ideia é ter, montar uma ala no hospital Irmanduce para receber os idosos, porque são pessoas que já trabalharam muito para contribuir para o que nós vivemos hoje. Então, a ideia é criar um centro de atendimento ao idoso dentro do hospital Irmanduce, utilizando as próprias instalações. Eu vou ler só para que fique claro. Todos sabemos dos cuidados especiais com a saúde dos idosos e do carinho que merecem do serviço público. São pessoas que, muitas vezes, ficam horas aguardando atendimento, mesmo tendo prioridade. Pensando nisso, se faz necessário elaborar um planejamento para melhorar o atendimento às pessoas com idades avançadas. Dessa forma que eu indico, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, ao secretário de Saúde, Kleber Socor Nogueira, e à excelentíssima senhora prefeita Raquel Kine, que realiza estudos para a criação de um centro de referência de saúde do idoso em uma ala do hospital Irmanduce. Essa é a indicação, senhor presidente. As indicações de vossa excelência serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Perfeito. Obrigado. A gente tem um projeto de lei que está tramitando nesta casa que trata disso, da criação de um programa que possa melhorar o envelhecer das pessoas. Eu sou um homem de meia idade já, tenho 49 anos, mas a gente precisa se preocupar realmente com os idosos da nossa cidade. Porque, como eu disse, são pessoas que contribuíram em muito, senhor presidente. E, para finalizar a minha fala, senhor presidente, dando algumas justificativas ao funcionalismo público, a Comissão Especial de Vereadores, que investiga o valor dos terrenos que foram doados, doados não, né? Que foram, que serviram como para amortizar o déficit atuarial do Instituto de Providência. Já fizemos duas reuniões na semana passada, ouvimos o Conselho Fiscal, ouvimos também o perito que fez a avaliação. Então, existem valores divergentes e nós estamos aí em cima disso para que a gente possa chegar ao valor exato do terreno. Quem fala que foram 28 milhões, foi repassado por 76, por 94. Então, a ideia nossa é chegar ao valor real para que o funcionalismo público não seja alisado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.